Os comerciantes do centro de Hortolândia estão reclamando sobre a falta de segurança e o número de moradores em situação de rua na região. O Horto News recebeu relatos de diversos comércios que foram furtados próximo à rua Luiz Camilo de Camargo, principal rua do comércio no centro da cidade. O calçadão deveria ser um lugar tranquilo para os comerciantes e consumidores, mas os constantes assaltos têm causado uma sensação de insegurança no local. Conversamos com quatro comerciantes que foram furtados durante a madrugada, mas apenas Hamilton José aceitou gravar. Ele é proprietário de uma ótica na rua João Blumer e teve seu comércio furtado no dia 30 de dezembro de 2022. As imagens de câmera de segurança registraram toda a ação dos criminosos, que quebraram uma das portas e furtaram itens valiosos. O prejuízo passou dos R$ 25 mil. Desde então, Hamilton tem cobrado a administração municipal para aumentar o policiamento na região, especialmente de madrugada. A parte do centro, a parte do comércio do centro, eu vejo que está um pouco desprotegido. Porque chega a parte da noite, a gente não vê nenhum policiamento, a gente não vê nenhuma guarda rondando efetivamente, e assim, acredito que foi muito roubos. Então, essa parte precisa ser olhada com mais carinho, porque o centro da nossa cidade é onde faz o giro de movimentação da economia. A vendedora ambulante, Rafaela Ribeiro, também não se sente segura na região central. Ela vem de paçoca pelas ruas do centro e conta que está incomodada com a situação. Então, sobre a segurança aqui em Hortolândia, é boa, mas tem que melhorar muito mesmo, porque aqui no centro está complicado, porque até como sou vendedora de rua, tem que tomar cuidado. Eu não me sinto muito segura aqui no centro, não. E todo o cuidado com o dinheiro, essas coisas, é pouco, ainda mais no centro. Eu fico até na frente de uma farmácia que os farmacêuticos ficam de olho também, que quando eles veem alguma coisa errada, um amigo meu vem bem para frente e pergunta, tá tudo bem, o que está acontecendo? Além da insegurança, a região também sofre com lixo deixado nas ruas do centro. Imagens registradas pela reportagem mostram uma pilha de entulho ao lado de uma farmácia, que fica na principal rua comercial do centro. Entramos em contato com a prefeitura de Hortolândia para pedir esclarecimento sobre o número de furtos e a falta de auxílio aos moradores em situação de rua, mas até o momento não obtivemos resposta. Hortolândia para pedir esclarecimento sobre o número de furtos e furtos e furtos e furtos e furtos e furtos e furtos. Hortolândia para pedir esclarecimento sobre o número de furtos e furtos e furtos.